Dia 2 de fevereiro é comemorado no Brasil o dia de Emanjá, a rainha do mar e mãe de todas as cabeças. Emanjá, Emanjá, Emojá, Os é um orixá africano cujo nome deriva da expressão Iorubá Iê Iê On Ejá, mãe cujos filhos são peixes. No Brasil, a orixá goza de grande popularidade entre os seguidores de religiões afro-brasileiras e até por membros de religiões distintas. Rege a maternidade e é a mãe dos peixes que representam fecundidade. Seu dia a sábado. Nas grandes obrigações, as oferendas são cabra branca, pata ou galinha branca. Gosta muito de flores e é costume oferecer-lhe sete rosas brancas abertas que são jogadas ao mar para agradecimento. Sua cor é a branca com azul. A saudação é o doiar. Usa um AD com franjas de miçangas que esconde o rosto. Leva na mão o bebê leque ritual de metal prateado de forma circular com uma sereia recortada no centro. O tipo psicológico dos filhos de Emanjá é imponente, majestoso e belo, calmo e sensual, fecundo e cheio de dignidade e dotado de irresistível facinho. O canto da sereia. As filhas de Emanjá são boas donas de casa, educadoras pródigas e generosas, criando até os filhos de outro, o molu. A deusa das águas recorre às mulheres que não conseguem engravidar, porque é Emanjá quem controla a fertilidade simbolizada em seu corpo robusto, forte, em seus seios volumosos e na aparência sensual. Qualidades, aliás, de todas as suas filhas que se revelam excelentes como donas de casa, educadoras e mães. Não perdoam facilmente quando ofendidas, são possessivas e muito ciumentas. Embora se mostrem tranquilas, a maioria do tempo podem se tornar verdadeiras feras quando perdem a paciência. Mais do que isso, não perdoam ofensas com facilidade. Intrometem-se tanto na vida dos familiares que chegam a sufocar. Mas a intenção é sempre das melhores. E Emanjá, por presidir a formação da individualidade, que como sabemos está na cabeça, está presente em todos os rituais, especialmente o Bóren. Por isso, é considerada a mãe de todas as cabeças, independente do seu primeiro orixá. Em Salvador, ocorre anualmente, no dia 2 de fevereiro, a maior festa do país, em homenagem à Rainha do Mar. A celebração envolve milhares de pessoas que, trajados de branco, saem em procissão até o Templo Mó, localizado próximo à Foz do Rio Vermelho, onde depositam variedades de oferendas preferidas pela orixá, como espelhos, bijuterias, comidas, perfumes e toda sorte de agrados. E muitas rosas brancas. Na Umbanda, ela é considerada a divindade do mar, além de ser a deusa padroeira dos náufragos, mãe de todas as cabeças humanas. Além da grande diversidade de nomes africanos, pelos quais Emanjá é conhecida, a forma portuguesa jamaína também é utilizada, embora em raras ocasiões. Então, neste aí, se vê os balaios sendo entregues para serem colocados no barco que irá colocar, depositar num determinado local, no mar, já pré-determinado, onde Emanjá receberá os seus presentes. Aquilo que, segundo a lenda, aqueles que mais agradar afundam e os que ela não gostar, eles boiam ou vão para a praia. Mas isso é só uma lenda. Então, este é o dia 2 de fevereiro, em Salvador, é o dia que é para homenagear e Emanjá. Se gostou, dê um like e inscreva-se no canal.